Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje um vídeo diferente pra vocês. Muitos no Twitter pediram pra eu fazer o meu bolão aí do Mundial, da fase de grupos, que vai começar agora dia 10, e eu decidi fazer esse bolão pra vocês aqui no YouTube, falando um pouquinho mais do porquê eu vou escolher cada time, do porquê eu acho que aqueles times, na minha opinião, tem chance de, melhor ou não, fazer um bolão junto com vocês, tá bom? Vocês vão ter até o dia 10 pra fazer esse bolão, eu vou deixar o link do bolão na descrição pra quem quiser fazer, e vocês já postam nos comentários se vocês acham que eu tô errado, se acham que eu tô certo, em quem vocês apostaram, como ficou o bolão de vocês, deixa nos comentários, beleza? Não se esqueçam, vídeo todo dia 11 da manhã aqui no canal, então ativa o sininho, se inscreve pra você ficar por dentro, e eu estou fazendo lives diárias no Facebook, fb.gg.tixinha2, vai aparecer aqui na tela e o link estará na descrição também, beleza? Então bora que bora pro vídeo, que eu vou falar um pouquinho mais aí desse bolão do Mundial 2018. Vamos lá então galera, grupo A, Fong Vu Buffalo, ou APVB, que vem da região da VCS, a região da Marines, a Marines conquistou uma vaga pra essa região depois dos grandes resultados, uma vaga direta nos grupos, e eles acabaram vindo aqui. G2, LCSU, CID 3, acabou tendo que jogar a fase de entrada e classificou. Africa Freaks, CID 2 da LCK, uma grande equipe coreana aí. E Flash Wolves, CID 1 da LMS, a melhor equipe da LMS disparada há muito tempo. Ai meu Deus, olha, eu tenho formações internas, já vou avisar vocês que estão fazendo o bolão, já quiserem mudar, de players lá da gringa que estão jogando, que é a Fong Vu, a PVB, tá muito bem. Eles estão ganhando todos os treinos, parece que estão estompando o treino, que eles estão tipo incríveis. Por outro lado, a Flash Wolves, ela sempre é um time que domina a sua região, e ela tem muitos altos e baixos, já foi bem em campeonatos internacionais, como já foi muito mal. A G2 Esports é uma equipe que acabou de chegar da fase de entrada, pra quem acompanha a fase de entrada, ela foi muito mal, ela tava no grupo com a Supermassive, perdeu um jogo pra Supermassive, aí se recuperou, e foi jogar a melhor de 5, dando a vaga contra a Infinity. Nessa melhor de 5, a G2 jogou mal, a Infinity teve chances reais de vencer a G2 na MD5, que foi 3x1, mas em diversos jogos a Infinity estava na frente, condição de vitória muito boa. É que a Infinity faltou, faltou um tchan pra Infinity, que é um time do México, da LLN lá. Então faltou, faltou um negocinho pra Infinity ganhar e poder eliminar a G2. Por isso, pra mim, a G2 é o time mais fraco desse grupo, e esses três são os grandes enigmas. Eu acredito que a Africa Freaks vai vir muito forte, os três times da Coreia vão vir muito fortes, então por isso eu vou colocar a Africa Freaks em primeiro nesse grupo aqui. Eles fizeram um ótimo ano, é uma ótima equipe, tem grandes destaques, então acredito que devam ficar em primeiro. Eles têm jogadores muito conhecidos, né, Okuro, Spirit, Kramer, então tem muita gente boa aí pra jogar no time da Africa Freaks, então por isso, como eu falei, novamente eu acredito que eles vão ficar em primeiro. Do outro lado, nós temos PVB e Flash Wolves. A PVB pra mim é uma incógnita, porque é aquilo, eles vieram, dominaram a região, ganharam, conseguiram ser campeões e representar a VCS. Nos treinos estão falando que eles estão muito bem, e é por isso que eu vou colocá-los em segundo. Assim, eu tô indo nessas informações que a gente tem, e por ser uma região da VCS que tá crescendo bastante, as equipes que vêm da VCS, principalmente a Marine, já demonstrou que consegue bons resultados internacionalmente. E a Flash Wolves, é a Flash Wolves de sempre, é o time que perdeu alguns das suas estrelas, né, perdeu seus principais jogadores, deu uma pequena reformulada, continua sendo um time muito forte, mas não acredito que a Flash Wolves vai conseguir ir bem nesse Mundial de novo. Por isso, pra mim, o grupo A vai ficar assim, Africa Freaks, PVB e Flash Wolves e G2. O grupo B tem a Vitality, que foi CID 2 da LCS Europeia, a RNG, que foi a CID 1 da LPL, ali da China, a GNG, que foi a CID 3 da LCK, antiga Samsung, atual defensora do título, e a Cloud9, CID 3 da LCS norte-americana, outro time que precisou passar pela fase de entrada. Começando aí pela Cloud9, tudo que a gente viu da Cloud9 na fase de entrada, pra quem não acompanhou, a Cloud9 que tava no grupo da Kabum, das quatro partidas, a Cloud9 só venceu uma, assim, que foi contra a Kabum, que foi logo a partida de estreia, que venceram com prioridade. As outras três partidas, as duas contra a DFM e contra a Kabum, a Cloud9 sofreu, foi bem complicado, e na melhor de cinco, a Cloud9 quase foi eliminada pra Gambit, que também não é uma das equipes mais fortes do mundo. Então eu acredito que a Cloud9 vem muito fragilizada, é estranho, porque a Cloud9 é sempre uma das melhores, se não a melhor equipe do NA em mundiais, sempre eles que passam pra quartas de final, mas eu acho que esse ano a Cloud9 não vai conseguir se dar muito bem no grupo, por isso, eu já vou deixar eles em quarto aqui. A Vitality é uma equipe de não muita tradição, aí da LCS europeia, é bem complicado, né, eles têm um time bom, com alguns jogadores já conhecidos, a Cabochard, Kikis, Jizuki, o Jack Troll, Dreams, que são os dois suportes, né, ali, e o atirador, que é o Atila. Eles estão com o CID2, foram um time que tiveram duas etapas ali interessantes, digamos assim, a LCS europeia, mas dentro do grupo, quando você vê as outras equipes, RNG e GNG, eu acho que a Vitality não vai ter muitas chances. O grande ponto desse grupo são esses dois times, RNG, CID1, a NG, o grande favorito desse Mundial, é o grande favorito, na minha opinião, é o melhor time do mundo atualmente, a NG ganhou as duas etapas da LPL, a NG ganhou o MSI, a NG ganhou o Rift Rivals, a NG papou tudo, o Uzi está pegando título atualmente, é o ano do Uzi, é o ano da NG, e eu acho que eles vão chegar hypados demais, tem que chegar hypados, e chegam sim como o melhor time do mundo, por isso, para mim, eles vão ficar em primeiro, não só por eliminação, mas a GNG, que é uma equipe, que não teve as suas melhores etapas da LCK, para classificar, teve que jogar ali a escalada, e conseguiu escalar, e conseguiu subir, essa é uma equipe, como todo mundo que conhece a Samsung, é a ex-Samsung, sabe que eles sempre tentavam, tentavam, chegavam classificados como CD3, e foram campeões mundiais no ano passado, batendo SKT na grande final, então assim, é uma grande equipe, que ganha muita força, quando chega no Mundial, e vai sim, ser com certeza, um dos favoritos para o título, mas nesse grupo, acredito que fica em segundo, é muito difícil, a Vitality e a Cloud9, tirarem essa posição, da GNG e da RNG, pode se inverter, GNG em primeiro, e a RNG em segundo, caso a RNG, dê uma trollada, mas eu acredito que a RNG, é o melhor time do mundo, então eles não devem perder isso, grupo C, e eu acho que é o grupo mais difícil, o grupo C tem Liquid, CD1, da LCS norte-americana, Mad, CD2, da LMS, Edward Gaming, a famosa EDG, CD3 da China, e a Katie Roster, CD1, da Coreia, meus amigos, esse grupo, vai ser o mais complicado, vou começar com quem, eu acho que vai ficar em quarto lugar, eu acho que a Mad, o time que vem da LMS, deve ficar em quarto lugar, é um time que tem até jogadores, alguns conhecidos, o Benny, por exemplo, que já apareceu aí, então, eu acho que, é complicado a região da LMS, por conta da dominância, que tem a Flash Wolves, a Flash Wolves é muito forte, sempre vinha a HQ, como um time forte, da CD2, mas também nunca conseguia nada demais, e pra mim, eles caíram num grupo, muito complicado, então por isso, que eu coloco a Mad aí, como quarto lugar nesse grupo, e agora, meus amigos, essa é a parte mais difícil, da minha vida, eu vou começar com o primeiro lugar, quem eu acho que vai ficar em primeiro lugar, nesse grupo, é a Katie, a Katie vem como a CD1, da LCK, é a melhor equipe, a ganhar a liga mais cara, ou a liga mais cara, a liga mais difícil do mundo, no caso, todo mundo diz que o mundial, é lá, a LCK, o mundial a parte, quem ganhar de lá, sai praticamente, como o melhor time do mundo, mas eu não acredito nisso, porque a RNG tá muito forte, a Katie tem nomes incríveis, a Smeb, finalmente o Score, o caçador aí jogando, o Deft, mata na rota inferior, grandes jogadores, conhecidos, então, sim, a Katie é um dos times mais favoritos, pra ganhar aqui, coloco eles como o segundo time mais forte, desse mundial, junto com a RNG, e por isso, num grupo onde tem Katie, eles tem que ser o primeiro, todo mundo não gosta de hypear muito a Katie, porque eles podem hipocar, eles podem trollar, mas eu não acredito, tô bem confiante nessa equipe da Katie, pra passar em primeiro nesse grupo, E agora, meus amigos, que é a parte mais difícil, pra mim, por quê? Quem acompanhou a fase de entradas, viu a EDG jogando, a EDG foi um time que perdeu pra Infinity, na fase de entrada, foi jogar uma melhor de 5, contra a Detonation Focus Me, que era um dos times mais frágeis, ganhou tranquilamente, teve dificuldades no terceiro jogo, mas a EDG é um time, que vem como seed 3, não teve um ano dos melhores, até conseguiu classificar, mas não teve um ano dos melhores, lá na LPL, muitos erros, um time de muitos altos e baixos, e eu acredito que isso pode influenciar demais, dentro aí do grupo, dentro desse mundial, por isso, na minha opinião, eu vou colocar a EDG em terceiro, não gostei do que eles mostraram, na fase de entrada, foram poucas, poucas partidas que eu vi, a EDG muito, muito dominante, muito à frente, por isso, pra mim, a EDG vai ficar em terceiro, tem quem gosta da LPL, quem gosta aí, quem não conhece muito também, a KT e a EDG, mas acho que eles vão cair em terceiro, por quê? Team Liquid está lá, a Team Liquid é a grande esperança, da LCS norte-americana, nesse mundial, tem uma rota inferior, do WL que está voando, para o nível, da LCS norte-americana, e estão falando, que em treinos, a Liquid está demais, também, jogando muito, o time está redondo, está todo mundo muito bem, fizeram bootcamp, estavam treinando na Coreia, então tem essa experiência, e, por, todas as trollagens, que eu acho que a EDG pode dar, eu vou acreditar, nessa Team Liquid em segundo, esse é o grupo mais difícil, se você quiser, eu acho que ir até para o mais safe, é colocar a EDG em segundo, e a Liquid em terceiro, mas, como eu acho que a EDG vai trollar, depois que eu vir na fase de entrada, eu vou colocar a Team Liquid em segundo, e a EDG em terceiro, beleza? O grupo D, que tem a 100 Thieves, da LCS norte-americana, CID 2, Feneric CID 1, da LCS europeia, Invictus Gaming CID 2, da LPL, e G-Rex CID 3, da LMS. Vamos começar aí, para mim, com quem vai ficar em quarto lugar, que será a 100 Thieves. A 100 Thieves teve um primeiro split, de LCSNA incrível, foi até a grande final, para jogar contra a Liquid, e acabou perdendo, lá conseguiu muitos pontos, na segunda etapa da LCSNA, eles até foram bem, chegaram nos playoffs, perderam na semifinal, para o time da Liquid, e por conta de tudo isso, garantiram os pontos, para vir como CID 2, porém, a 100 Thieves, não estava jogando, tão bem, a Cloud9, a TSM, a Liquid, eles terminaram, em um nível melhor, do que a 100 Thieves, porém, eles tiveram um ano, mais consistente, pela pontuação, classificaram como CID 2, a 100 Thieves vai precisar, na minha opinião, dar um step up gigante, se quiser, se quiser classificar, se quiser passar, mas eu não acredito, que isso vai acontecer, e junto com a Cloud9, eles devem ficar, em último, nos seus grupos, respectivamente, por que eu falo isso? Porque dentro do grupo, nós temos uma G-Rex, que foi um time, que veio da fase, de entrada, e jogou muito bem, na fase de entrada, dentro do grupo, ali a G-Rex, demonstrou o melhor jogo, assim, disparado, um dos melhores times, jogou melhor, até que a IDG, na maioria dos jogos, na melhor de 5, que ocorreu entre G-Rex, e Supermassive, uma grande equipe, da Turquia, que tem dois coreanos, é uma forte equipe, da Turquia, a G-Rex demonstrou, que veio muito preparada, para esse mundial, Koala, o suporte, um grande jogador, o Empty, o caçador, é um grande jogador, o Ken, de mid laner, também é muito bom, PK fez uma partidaça, top laner, então, a G-Rex demonstrou, está ligada, está na pegada, e eu gostei do que eu vi, eu gostei do que eu vi, da G-Rex, e não gostei tanto, do que eu vi, da Ironhound Drifts, da LCSNA, por isso, na minha opinião, a G-Rex, fica em terceiro, ainda podendo, tirar jogo, e podendo classificar em segundo, eu não acho que a G-Rex, está eliminada desse grupo, vai ser um grupo bem difícil, o grande problema, está aqui, entre primeiro e segundo, eu vou colocar em primeiro, o time, da Invictus Game, a IG, que vem como CD2, aí da LPL, eles tem, na minha opinião, o Rookie, jogador da rota do meio, o Jack Love, que é muito bom, atirador, do time da IG, a IG estava jogando muito bem, dentro da LPL, fazendo grandes partidas, então, eles entram, na minha opinião, como o time mais constante, favorito, nesse grupo, tiveram, uma LPL, muito complicada, a LPL tem muitos jogos, então, eles já vêm, em um nível, preparado para esse mundial, não que os outros times, não venham, mas, gosto bastante, do que a IG pode mostrar, e pode trazer, e acho sim, que a IG deve passar em primeiro, nesse grupo, em segundo lugar, eu vou colocar a Feneric, porque a Feneric, foi um time que soube, se recuperar esse ano inteiro, venceu as duas etapas, da LCS Europeia, foi muito bem, durante todo o ano, o Rackless está voando, falem o que quiser, quem não gosta do Rackless, mas ele está voando, é um grande jogador, o Caps, é para mim, considerado, um dos cinco melhores jogadores, da rota do meio, desses 16 times, estão aí, o Caps é incrível, está em uma fase absurda, fez o MSI incrível, para quem não lembra, então, acho que por esses dois, e por todo o destaque, de treino, que a Feneric está recebendo, também, da mídia, e dos próprios jogadores, em redes sociais e tal, eu acredito, que a Feneric, deve ficar em segundo, ainda acho, que se a Feneric, não vier tão preparada, e não vier com o jogo, que eu estou pensando, que eles estão vindo, a Direx, vai passar por cima, e deve classificar em segundo, aí também, só não acho, que a Invictus Games, na IG, pode perder sua vaga, acho que a IG está garantida, então é isso galera, esse foi o bolão, do Mundial 2018, um pouco do que eu acho, de cada time, me diga aí, se você curtiu, se você não curtiu, e deixa aí nos comentários, para vocês, quem vocês acham, que vai passar, quem não vai, qual foi o seu bolão, aí, do Mundial, e se você concorda com o meu, fechou? Muito obrigado, por terem assistido, não se esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo, e se inscrever no canal, valeu galera, e até a próxima vídeo, todo dia às 11 da manhã, é nóis! E aí